A revista Veja desta semana, a inefável e nunca suficientemente deplorada revista Veja, traz uma matéria típica desta fase de sua vida, em que substituiu o jornalismo pela informação ligeira, que não apura os fatos, que não houve o outro lado, que aboliu o contraditório, que despreza a verdade dos números, que tortura a verdade até que ela se enquadre e submeta-se ao padrão abril de jornalismo. Que saudade do Mino Carta, presidente Moca, o primeiro editor de jornalismo da revista e sua obsessão pela verdade factual, pela máxima que todos nós jornalistas devemos ter como guia, a verdade está nos fatos. Sob o título, mas logo Curitiba, a revista constata o óbvio, ou seja, que a capital do Paraná, espremida por uma periferia deserdada, tornou-se uma cidade violenta. Não há novidade alguma nisso. De resto, é o que se dá Brasil afora, desde sempre. Afinal, além de campeões mundiais de juros altos, somos também detentores da coroa de um dos países mais injustos, mais desiguais, que mais concentra renda, que mais cava o abismo entre pobres e ricos. É claro, a primeira causa da violência, a raiz do mal, não interessa a veja. Ela foi buscar culpados mais à mão e indigitou o meu governo de janeiro de 2003 a março de 2010 como responsável pela escalada da violência em Curitiba. Apoiando-se em quê? Apoiando-se em estatísticas sabidamente distorcidas, assimétricas, desconcertadas, que se baseiam em fatos pouco confiáveis, quando não, falseados, que são as estatísticas sob mortalidade do Ministério da Saúde. Vou dar um exemplo dessa estatística malucada, a bilolada. Segundo matéria publicada na Folha de São Paulo, em março de 2009, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo ignorava, não sabia, logo não computara o total de mortes ocorridas no Estado entre os anos de 1995 e 2000. Os documentos sobre o período haviam sido destruídos. Pior ainda, a Secretaria Paulista só contabilizava ocorrências de homicídio, não de vítimas. Assim, uma chacina de cinco vítimas transformava-se em um homicídio. Foi de estatísticas, assim, absurdamente manipuladas, que veja se valeu para cotejar os números paranaenses. Como comparar os números de Curitiba com os do Rio e São Paulo se os métodos de contagem são absolutamente diversos? Se São Paulo escondia, não sei, senador Suplicy, se ainda esconde, o total de vítimas de um massacre, por maior que tenha sido o número de vítimas, atribuindo ao ocorrido um só homicídio, porque supostamente houvera só um assassino, no Paraná contávamos como se deve contar. Outra diferença. São Paulo e Rio, assim como outros estados, na produção de suas estatísticas, não contabilizavam as vítimas cujas mortes não foram apuradas. Se a vítima foi assassinada com cinco, dez ou vinte tiros, mas a morte não foi apurada, isto é, se os autores não foram identificados, essa morte não entra nas estatísticas de vítima de homicídio. cai no limbo das mortes por apurar, e lá permanecem ad eternum. Como então a gloriosa revista da Abril vem falar em média nacional se os métodos de coleta dos números são dispares? Se São Paulo inventou uma nova matemática para contar o número de vítimas, e o Rio não conta o morto cujo assassinato não tenha sido apurado, cujo autor não tenha sido reconhecido pela polícia. Quando assumi o governo do Paraná, em 2003, exigi transparência absoluta nas estatísticas policiais. Afinal, queria conhecer a verdade dos números para poder agir para formular nossa própria política de segurança. outra fonte de veja foi o famoso ex-governador Jaime Lerner, meu antecessor, meu Deus, meu Deus. A revista não poderia ter escolhido o pior informante. Sob o governo Lerner, a quem eu sucedi, toda a cúpula da polícia paranaense caiu, foi corrida por envolvimento com o narcotráfico e pela absoluta desídia frente ao avanço da criminalidade. Sob o governo de Lerner, diante da leniência de sua excelência, a chamada banda podre da polícia comandava a segurança pública no Estado. Para comparar índices de homicídio do governo dele com os de meu governo, a revista não recorre as estatísticas existentes, e sim aos números falhos do Ministério da Saúde. Se veja que hizesse a verdade, consultaria as tabelas históricas da polícia paranaense, que mostram que, ano por ano, houve menos homicídios por mil habitantes em meu governo que no governo anterior. Quando assumi, a média de homicídios por mil habitantes era de 30,82. No último ano de meu governo, em 2009, o índice havia caído para 24 homicídios por mil habitantes. Não quero dizer que se trata de uma estatística confortável, mas ela mostra que nós agimos. De qualquer forma, em nenhum dos anos que governei, os índices chegaram ao descontrole de 40,64 homicídios por mil habitantes, como foi o ano de 97, sob a gestão de Lerner. Como eu disse, há ainda que se considerar que, em meu governo, a produção de estatísticas foi mais transparente possível, não escondendo nada, revelando tudo. Quanto aos investimentos, não há como comparar um governo e outro. Em 2002, o último ano do governo Lerner, a segurança pública no Paraná teve um orçamento de R$ 592 milhões. Em 2010, o último ano do meu governo, elaborei o orçamento e destinei R$ 1,5 bilhão para a segurança pública. Ao todo, gastamos R$ 7,5 bilhões em segurança pública no período de nosso governo, números jamais igualados na história do Estado. Ao contrário do que a revista e seus informantes omitem ou distorcem, contratamos mais de 10 mil policiais, civis e militares, peritos criminais e médicos legistas. Não incluo aqui os agentes penitenciários, que contratamos para atender 13 novas penitenciárias que construímos, mais do que dobrando a capacidade do número de vagas de presidiários. Renovamos completamente o armamento de nossas polícias. Foram mais de 17 mil novas e modernas armas, 30 mil coletes balísticos, 6 mil e 500 novas viaturas, além de aviões, barcos, helicópteros. Essa renovação radical da estrutura física de nossas polícias era essencial para que pudéssemos pôr em prática uma nova política de segurança, uma nova concepção de segurança, que tinha como meta a implantação de uma polícia comunitária, integrada à população, sempre perto dela, vivendo o seu dia a dia, o tempo todo atenta à sua proteção. O Projeto Povo, principal iniciativa do policiamento comunitário, foi implantado em um dos bairros mais violentos de Curitiba e nas principais cidades do Estado. Criamos ainda a Patrulha Escolar Comunitária, atendendo mais de 2 mil escolas paranaenses. A Patrulha Rural Comunitária, para dar proteção aos nossos produtores rurais. E o Bombeiro Comunitário, para atender às cidades que não contavam com o corpo de bombeiros da nossa Polícia Militar. A par disso, quase triplicamos o número de Conselhos Comunitários de Segurança, os Consegues, abrindo o debate da segurança pública para toda a população. Reestruturação das polícias, policiamento comunitário, repressão ao crime organizado, guerra ao tráfico de drogas, combate à corrupção policial, recomposição salarial, política de promoção e valorização dos policiais. Foi assim que agimos e os resultados, sem a menor sombra de dúvida, foram expressivos. No combate ao tráfico de drogas, por exemplo, transformamos o Paraná no Estado que mais aprendeu drogas em todo o país. E é bom lembrar que o 181, o Disque Denúncia Nacional, é um projeto paranaense de meu governo, que deu certo e que foi depois implantado em todo o Brasil. Criei uma unidade especial dedicada a reprimir o tráfico de drogas e outra unidade para combater crimes de fronteira, entre eles o tráfico de armas. Criei ainda uma unidade para combater crimes de colarinho branco e investi fortemente na unidade criada para combater os sequestros que, em meu governo, teve 100% de êxito nas ações. Reestruturei os conselhos da Polícia Militar e Civil, incorporando neles dois representantes do Ministério Público, quebrando o corporativismo na apuração da corrupção policial. Em parceria com o Ministério Público, descentralizamos a atuação do GAECO, criando unidades do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado nas principais cidades paranaenses. Para dar à segurança pública o máximo possível de eficiência, adotamos o geoprocessamento, construindo o projeto Mapa do Crime, elaborado com base nas ocorrências policiais, identificando os principais pontos de incidência dos crimes. Um projeto inovador, junto com o de São Paulo, pioneiro no Brasil, dando à polícia paranaense informações precisas de onde, quando e como agir. Quanto ao contingente de policiais militares, para alguns nécios, o ponto principal de uma política de segurança, farei algumas observações. O Paraná, hoje, tem 546 policiais militares por mil habitantes. São Paulo, o maior e mais rico estado da federação, tem 433 policiais militares por mil habitantes. E Santa Catarina, senador Cacildo Maldaner, tem 496 policiais por mil habitantes. A Bahia, a conflagrada Bahia, com 14 milhões de habitantes, tem um contingente de 36 mil e 500 policiais. Logo, cerca de 330 policiais militares por mil habitantes. Proporção, cá entre nós, de primeiro mundo. Proporção de primeiro mundo. Só que o governo da Bahia, ao que parece, não tem como garantir um salário bom para a tropa tão numerosa. Contingente não é e nunca foi sinônimo de segurança. Se esse raciocínio torto for levado a ferro e fogo, precisaríamos de tropas de ocupação tomando conta de cada quarteirão desse país para garantir a segurança dos brasileiros. Mais que contingentes, exige-se uma nova concepção de segurança pública, tendo como vórtice o policiamento comunitário, exige-se geoprocessamento, mapas do crime, incorporando tudo que a moderna tecnologia nos oferece como ferramenta. Exige-se treinamento, especialização, bom armamento. Exige-se infraestrutura adequada de viaturas, aviões, barcos, motocicletas e helicópteros. Exige-se uma polícia adequadamente remunerada e absolutamente honesta. No entanto, acima de tudo, sobretudo, exige-se a intervenção do Estado nas áreas urbanas potencialmente sensíveis à atuação dos criminosos, especialmente do narcotráfico. Quanto a isso, oferecemos a Veja, dois casos exemplares de intervenção no Paraná. A Vila Zumbi dos Palmares, no município de Colombo, na periferia de Curitiba, acumulava o maior índice de ocorrências criminais de toda a região metropolitana da capital, de todo o Estado do Paraná. Interviemos na Vila, levamos para lá o Estado e todos os seus serviços. Habitação, escola, posto de saúde, saneamento básico, energia elétrica, esporte e lazer. E a polícia, também a polícia. Em pouco tempo, a Vila exibia um índice de ocorrência igual a zero. Primeiro, foi-se o crime, foram-se os bandidos, impôs-se a maioria de homens e mulheres trabalhadores, de jovens e crianças à busca de oportunidades. Era a unidade pacificadora que, posteriormente, vem sendo copiada com grande promoção na mídia brasileira pelo Rio de Janeiro. Primeiro, o Estado, a segurança, a saúde e, na sequência, a polícia. Não se pode pôr a brutalidade policial sem que a população venha a ser atendida. Outro exemplo, o bairro de Guarituba, em Piracuara, também região de Curitiba. Uma vasta favela, com 12 mil famílias, um bairro maior que 90% dos municípios paranaenses. De novo, a intervenção do Estado e a implantação no local do maior programa de urbanização de favelas e de preservação ambiental em execução no Brasil. Resultado? Mais segurança. Foi o que procuramos fazer no Paraná. Chegamos à perfeição? Resolvemos todos os problemas de segurança do nosso Estado? Claro que não. Mas agimos, trabalhamos duro, reduzimos os índices de criminalidade, reestruturamos as polícias, combatemos a corrupção, buscamos com a polícia comunitária uma nova filosofia para proteger o cidadão. Mas, ó gloriosa revista, veja. Uma coisa eu não fiz, e quem sabe, por isso, eu tenha o lombo tão castigado pela mídia. Eu não fiz propaganda do que fiz no governo. Eu não gastei, como o Jaime Lerner que me antecedeu, 2 bilhões e 500 milhões de reais em propaganda. Isso mesmo, em números corrigidos, 2 bilhões e 500 milhões de reais em propaganda. Pressionado pela chantagem da imprensa local e nacional, eu retirei as verbas de publicidade do orçamento do Estado, para mostrar que o nosso Paraná era infenso à chantagem. Talvez, essa portentosa contia gasta pelo Jaime Lerner possa explicar a extrema boa vontade da mídia para com um e a extrema má vontade da mídia para com o outro. Eu ainda pensar em falar de um dos princípios do jornalismo que aprendi nos bancos da PUC em Curitiba, onde fiz o meu curso de jornalismo. O bom princípio que recomenda, sejam ouvidos todos os lados que se envolvem na notícia dada. Não fui ouvido pela Veja. Meu ex-secretário de Segurança e os ex-comandantes da Polícia Militar e da Polícia Civil também não foram ouvidos. Sei que a notícia manca, vesga, que elimina o contraditório e impõe sua verdade, é um patrimônio de Veja. Em todo caso, me restava, como ainda não se aprovou no Senado da República, a regulamentação do direito de resposta, a possibilidade de utilizar a tribuna do Senado e reclamar. Foi o que fiz. É o que acabei de fazer neste momento. Hoje, o índice de criminalidade de 40,68 por mil, obtido pelo famoso e omisso Jaime Lerner, foi batido. O índice no governo do Carlos Alberto Richa, o popular Betinho, do PSDB, que é governador do Paraná, chegou a 59 por mil. Mas eu não estou aqui para incriminá-lo. O erro foi interromper todo um projeto de segurança comunitária. Eu cheguei a assumir como governador a Secretaria de Segurança para livrar o Estado da banda podre. E só nomeei um secretário quando que, com a autoridade de um governador recém-eleito por magnífica... ...encaprichar na expulsão, embora tenha expulsado muitos delegados e policiais. Bastou ter assumido a Secretaria de Segurança para que a banda podre intimidada com o poder popular de um governador bem votado pedisse aposentadoria e se afastasse da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado do Paraná. Mas agora eu tenho, sem acesso ao direito de resposta, de ver a continuidade da difamação de uma das revistas mais hipócritas, safadas e canalhas do Brasil, fica aqui o protesto. Mas, senhores senadores, tem um projeto meu tramitando nas comissões. É o projeto do direito de resposta. Não censuro ninguém. Não sou censor. Não quero tapar a boca de jornais e de revistas. Mas este projeto regulamenta o direito de resposta e dá a qualquer cidadão difamado, comentado de forma negativa... ...fazer a sua defesa no mesmo espaço, nas mesmas páginas e no mesmo período. E é para esse projeto do direito de resposta. Relatado pelo senador Pedro Taques, que me anunciou no início desse segundo ano, que estava para entregá-lo com o relatório positivo à Comissão de Constituição e Justiça, que eu peço, nessa ocasião, apoio aos senhores senadores. Sem covardia, sem medo da imprensa difamatória, sem que cedamos à chantagem, vamos garantir a democratização da notícia e o direito claro e firme de resposta, não dos parlamentares que podem usar essa tribuna, mas de todo cidadão brasileiro. Senador Suplicy, antes de encerrar a minha intervenção, quero conceder à Vossa Excelência a parte que me solicita. Presidente do Senador, eu não tenho os elementos para avaliar tudo o que aconteceu no Paraná agora sobre os índices de crime. Experiências que relatou aqui, sobre como, nas comunidades mais carentes, onde havia violências e ali tendo colocado a presença dos serviços de educação, de saúde, de saneamento, de melhoria de corpo. Antes da polícia. E antes da polícia, como fatores que contribuíram para diminuir ali a criminalidade, a Vossa Excelência está aí apontando um caminho adequado. Mas gostaria de lhe transmitir o apoio que desde já já tinha aqui falado, a possibilidade do direito de resposta para todo e qualquer cidadão que se sinta ofendido por eventual matéria, em qualquer meio de comunicação, trata-se de algo importante que significa... Vossa Excelência, Senador Suplicy, Vossa Excelência foi senador comigo no meu primeiro mandato no Senado da República. Vossa Excelência lembra que eu fui relator do processo das letras, das letras emitidas de forma irregular por estados e prefeituras. Naquela época, eu fui duramente agredido pelos ladrões do capital, os ladrões do erário no país inteiro. E, em determinado momento, a revista Veja me procura e diz Nós soubemos que a sua mulher mandou dinheiro para o exterior. Eu mandei imediatamente por fax para o repórter e para a revista A origem do dinheiro A venda de um apartamento de meu sogro E a minha mulher havia mandado aos Estados Unidos, para a Califórnia, a parte da irmã dela que lá morava A declaração de imposto de renda O cheque pelo qual ela recebeu os recursos No verso do cheque, o número de escritura da venda do apartamento E os dólares comprados numa casa reconhecida pelo Banco Central, numa casa de câmbio oficial No dia seguinte, duas páginas da revista Veja acusando a minha mulher de mandar dólares para fora Quando eu era o relator da CPI das Letras Públicas, do grande roubo que nós sustamos aqui no Senado Federal Em função daquela comissão parlamentar de inquérito A Veja é isto, é canalice perfeita, ela está sempre ao lado do mal E eu quero dizer a você, Senador, a Vossa Excelência Porque eu sou granciano nessas coisas Eu acredito que muitas vezes A Veja pode estar certa Muitas acusações que ela faz Tem levado recentemente A limpeza Feita pela nossa Presidenta No Governo Federal Então, como o Gramsci dizia Não há o canalha absoluto O canalha absoluto é uma figura de literatura Todo mundo tem um lado bom Tem razões em alguns momentos e erros terríveis no outro Mas pode não haver o canalha absoluto Mas a revista mais canalha do Brasil Sem a menor sombra de dúvida É a revista Veja